A canção ao Gamelas e ao Severino foram os grandes culpados se nós tivéssemos optar por escolher esta canção para este espetáculo, para este segundo espetáculo, que não foi incluída no primeiro. Como vocês viram, estava um bocado mal com isso. Pois, estava. Isto é conseguido, desculpa. De qualquer modo era explicado e só temos pena de não ter saído melhor. Ok? Para a próxima pode ser que saia melhor. Agora vamos passar para português e vamos cantar uma música do Sérgio Pudinho, música popular portuguesa. O que o Vítor vai apresentar? Esta canção vem por título O Homem dos Sete Instrumentos. É uma canção do Sérgio Pudinho que comporta muito tempo para fascismo. Nessa altura não se podia falar de certas coisas e O Homem dos Sete Instrumentos é, digamos, a metáfora para o agitador, aquela pessoa que chega e tenta fazer qualquer coisa, tenta mudar, e tenta dizer às pessoas o que é que elas devem fazer, que se devem ir. Agora talvez não faça muito sentido, de qualquer modo, se calhar até ainda faz, não é? O Homem dos Sete Instrumentos é a pena. Chegou O Homem dos Sete Instrumentos é a pena só de vocês. Só uma coisa, é que isto é o Homem dos Sete Instrumentos, estamos aqui só dois, não faz grande sentido. O Homem dos Sete Instrumentos é um dos esportes, não faz grande sentido. Não, será que o Homem dos Sete Instrumentos é um dos esportes? Hã? 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 Agora que já temos sete pessoas... Temos! Cheguem-se todos lá mais para aquele lado. Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.